Olá pessoal, cá estamos nós agora com a sequência das perguntas que nós recebemos para esse final de semana. Tem muitas, então nós vamos passar aos poucos, logicamente não dá para fazer todas, a gente vai ficar duas horas aqui. Mas pode ser que eventualmente nós façamos isso. Deixando, a última pergunta foi do Léo Sagato e ele mandou um oi para nós aqui na cidade, ele não disse qual é a cidade, mas é o seguinte, Leonardo Sagato e Alexandre Moraes, somos seus seguidores e ficamos aqui na cidade. Bom, eu não sei qual é a cidade, mas muito obrigado, Leonardo Sagato e Alexandre Moraes. Estão aqui o meu oi para vocês aqui de anabolismo constante e continuem a divulgar para que todos tenham acesso ao trabalho, beleza? Então nós vamos aqui para a próxima pergunta, já dando sequência, não esqueça, a última gravação do GymCast, vou colocar o link aqui para vocês, tá? Se você está vendo esse vídeo aqui, vá no primeiro de hoje também, tem bastante coisa bacana lá. E nós vamos para a próxima pergunta aqui, que vai ser de... Vamos ver aqui quem vai ser... Ah! Frederico Garces, tá? Se às vezes eu não falo o nome de vocês corretamente, você desculpa, mas é isso aí. Diz o seguinte, o Frederico, Rich Vilela, tudo bem? Meu nome é Frederico, admiro seu trabalho e suas dicas, obrigado Frederico. Você passa credibilidade no que você fala e explica, obrigado. Sendo assim, queria que fosse possível me ajudar a tirar uma dúvida. Queria saber se tomar creatina junto com tribulus ou se tomasse separadamente, teria algum efeito diferente? Não. Bom, primeiro, vamos lá. Vamos separar uma coisa da outra aqui, tá? Que eu saiba, não existe diferença nenhuma, eu nunca vi nenhum estudo comprovando que existe um problema em se tomar creatina com tribulus ou que você consegue potencializar um ou outro tomando o tribulus ou a creatina juntos, tá? Não vi nenhum estudo. Se você tem algum estudo nessa área, me manda que eu quero olhar, tá bom? Tendo dito isso, vamos lá. Creatina, altamente comprovado, ergogênico, funciona, dá resultado, tem centenas de estudos. Tribulus, funciona em algumas áreas e agora que estão sendo os estudos mais sofisticados, tá? Que funcionam com tribulus. Eu uso tribulus dentro de Testo App, mas por que que tem tribulus dentro de Testo App? Tribulus dentro de Testo App tem por quê? Porque são várias evas e eu, na minha opinião, pelo que eu tenho visto, uma potencializa a outra, tá? Então você tem maca peruana, tribulus, goji, donkuei, então você vai colocando essas ervas, né? Num certo percentual para que elas se potencializem. Então Testo App, muita gente tomando Testo App e ninguém reclamou do Testo App, a não ser o gosto que é forte por causa das ervas. Mas todo mundo, todo mundo elogia Testo App, inclusive com comentários como testosterona líquida, lógico, a gente não sabe o que é, mas é o sentimento que o cara tem, tá? Então, eu nunca vi nenhum estudo que diz que potencializou um outro e a resposta, vou colocar aqui o estudo que eu fiz por último vídeo sobre isso, sobre o tribulus, tá? É, dando resultado, o estudo comprovou isso, tá? Mas tem muitos, uma outra coisa, tribulus, tá? Cuidado com qualquer tipo de erva, muitas vezes a procedência da erva, tá? É só mato capim, a própria erva mesmo, triturada e colocar lá, isso não dá certo, não funciona. Se você quer uma erva correta, você tem que pegar o concentrado dela, vindo de uma origem correta ou de uma farmácia de manipulação que você confia, tá? E a matéria-prima nesse nível é cara, ok? Então, a diferença entre você pegar uma planta, triturar ela, colocar na cápsula e chamar de tribulus e você conseguir retirar dela o concentrado, tá? Com os alcaloides que você precisa lá dentro, o percentual geralmente de 40% a 60%, dependendo aqui no Brasil, acho que o máximo é 43% que tem disponível, tá? Então é isso aí, então tá aí a resposta pra você, Frederico, beleza? Seguindo em frente. AES e Endocrinos William Cesar de Luna Cesar, ok Bom dia, uma dúvida, tenho convênio, procurei médicos endocrinos, ninguém aconselha, ninguém quer me acompanhar e a resposta é sempre a mesma, não faço esse tipo de acompanhamento No máximo eles fazem pedir exames pra ver como está a saúde e órgãos, então como nos cuidar? Bom, não concordando com o funcionamento, mas concordando com o funcionamento dos médicos, tá? Existe uma pressão da Associação Médica Brasileira contra, em geral, todos os endocrinos, todo mundo Contra qualquer tipo de coisa com anabolizante de esteroides Prescrever a pílula que mata mulheres anualmente no mundo inteiro, eles fazem sem problema Por quê? Porque se a mulher morrer, não tem problema, pois é Tá todo mundo prescrevendo e não tá fazendo nada diferente Já o anabolizante de esteroides Tem muito mais mulher morrendo de uso de pílula no mundo inteiro Pesquisa no Google, você vai encontrar, é assustador Do que de anabolizante de esteroides Mesmo com o uso indiscriminado que está ocorrendo hoje em dia Então assim, eu entendo por um lado E eu sei de alguns médicos que fazem esse acompanhamento Mas muito, né? Então se você não tem opção na sua área Faça os testes E se você vai fazer um ciclo Tenha certeza que você já está fazendo tudo As outras coisas corretas Treino anabólico, nutrição anabólica Descanso anabólico Você tá tudo alinhado E converse com alguém Chama o Jason Tem conhecimento bom Chama o pessoal que tá por aí Vê nos podcasts que tem por aí Pergunta, analisa Não começa com nada louco Não tô recomendando que você tome nada Lembrando disso Porque senão já vão vir me criticar também Sabe como é que é, né? Pessoal da mídia Tá? É isso aí Bom Então tá aí a posição sobre essa situação Vamos lá Bolquim limpo pra crescer Lucas Silva Rich, meu nome é Lucas Sou fã Obrigado Assisto sempre seus vídeos Tem 16 anos, 2 meses e 20 dias de treino Tem 2 meses e 20 Tem 16 anos 2 meses e 20 dias de treino Pela primeira vez 29 de braço 52 de coxa 80 de barriga Altura 73 Pesas 70 Bom Tô querendo começar um bulking Gostaria que você desse uma olhada na minha dieta Se precisa aumentar a caloria Estarei mandando fotos da minha dieta por anexo Bom Lucas É o seguinte Eu não posso recomendar nada pra você Porque eu não sou nutricionista Tá? No entanto Eu fiz vários vídeos Sobre bulking Sobre Como eu faço bulking Que é o que eu posso falar pra você Eu posso falar pra você como eu faço as coisas Então eu vou colocar o link aqui pra você Vai lá Estuda Porque lá tem tudo detalhado Lembrando que Se você colocar muita caloria De uma vez Você vai ganhar maior percentual de gordura Se você colocar menos Menor Mas você tem que estar acima Da sua quantidade calórica Do metabolismo basal Pra manter o seu peso Então você vai lá no Google Calculadora basal Faz o cálculo de quantas calorias você precisa Pra manter o seu peso Já que você treina Coloca lá Alta intensidade de treino Alguma coisa Vai ter uma opção assim Pra você Não vai colocar acidentagem Beleza? E o que eu faço É eu trabalho com mil pra mim Mil calorias a mais Do que a minha quantidade calórica Pra manter o meu peso Por semana Pra ganhar mais ou menos um quilo por semana Tá? É isso que eu faço Aí você estuda E vê qual é a melhor forma de fazer isso Infelizmente eu não posso recomendar nada Mas lá tem tudo É um vídeo que mostra o que eu faço Tá? Pois é 2 mais 2 igual a 4 Beleza? Então vamos lá Próximo Uma dúvida Lord Infamous Quando você me mandar perguntas Por favor Coloca seu nome Muito obrigado Lord Infamous Sou grande fã Tá? Obrigado Com o resto O que eu faço com o resto do soro do leite Com o vinagre que sobra após o processo do queijo e cottage Bom Já tentou experimentar O que acontece com esse soro com vinagre? O gosto fica horrível Tá? Na realidade o que sobra é whey Tá? É whey Dá pra fazer algumas coisas? Sim É complicado a partir dali Ricota é o próximo passo É complicado Eu não fiz nada ainda sobre isso Não fiz nenhum vídeo Nem uso Tá? Eu jogo fora por causa do gosto do vinagre Ok? É a minha opinião pessoal Se você pesquisar na internet Vai ter como fazer ricota Se você conseguir fazer ricota Daquele Daquele whey que sai de lá Bacana Se aí você conseguiu matar a situação total Beleza? Ricota é um pouco mais complicado E eu ainda não fiz um vídeo sobre isso Tá? Então é isso aí Bom Galera é o seguinte Nós vamos fechar aqui com 10 minutos Tá? Tem mais perguntas Nós vamos transformar isso em um vídeo Não um áudio Tá? Eu falei um áudio na outra Vídeo Um vídeo ao vivo Live Tá? Com vocês E eu espero que vocês Estejam aproveitando tudo isso O Be Right Back Estamos aqui só pra você Daqui a pouco a gente volta Eu vou treinar Hoje tem dois treinos Hoje é dia de 10 mil calorias Tá? E nós estamos Aê galera Já tomei Super Fox Super Fox Ligadão Negócio é bom Negócio é bom Pra mim é bom Você não precisa Pra mim é bom We'll be right back Don't you go away Peace